Frados do Cias, Dopas e a resposta Olá, seja bem-vindo ao canal, se é novo, subscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo relacionado ao assunto Você que tem problema da simulação imediata da matéria, por favor, assista duas vezes antes de comentar Amando Minhaqueia, popularmente conhecido por Dopas, o rei do Iron B em Moçambique Pois, para além de cantar, ele encanta corações com sua belíssima voz Dopas já recebeu vários prêmios por conta disto Porém, nota-se falta de espírito de camaradagem por parte dele O que, de uma certa forma, desfortalece seus seguidores E sabido que na Terra tem tudo para todos, ou todos para tudo, isto é, tem todos gostos aqui na Terra Dopas teria afirmado num programa que todos gostarão de ter uma parte dele E que não existe nenhuma pessoa igual a ele Ele é o único Embora, ele sempre foi agressivo com as palavras, isto é, ferir pessoas verbalmente Para ele tornou-se uma coisa normal E passou a ser uma alcunha Dopas já deu porada ao Fred Justias por este ter bifado numa das edições Enquanto apresentava o Atrações Desde então, Fred e Dopas não se cruzam Sem se esquecer que o Dopas já contribuiu para assuntos sociais e até nacionais Teria opinado sobre a composição do INNACIONAL, sobre as pinturas do saudoso Malangatan, entre outros Hoje, por um vídeo publicado numa das suas redes sociais Afirma categoricamente que Fred é um ladrão É um devedor Confira este vídeo Lembrando que vou censurar todas as partes dele onde fala Mada Para que o YouTube não queime este vídeo Olha lá, olha lá, olha lá, deixa-me lá dizer uma coisa E outra coisa Por que é que o motherf***** tem que dar às metades Tipo, é um gajo que vai lá fazer a supervisão Negra, aquilo é uma tentativa de roubo Negra, negra f***** you Ele é um ladrão Fred, Justias, negra is a motherf***** thief Punk ass, gay f***** Negra, um negra quer ficar com o dinheiro dos outros, por quê? Negra, não faz sentido Olha, vou dizer uma coisa Olha, se fosse eu Aquilo, war time, negra Nem deviam deixar esse gajo trabalhar nessa merda Porque olha, ele não tem credencial de jornalismo Não tem nada Eu sou um indivíduo que tá aí Negra, f***** you Se eu fosse vocês Se eu fosse o Bal Levava um stock Ou contratava a mim mesmo Para levar os meus homens Chegar lá Curtar-lhe aquela p***** da careca E dos bigodes Ou daquelas barbinhas, o quê? E S*** would've been over, man E E E E E E não só Ouve lá O m******* anda a perseguir todo mundo Joe Williams Mr. Bal Vocês sabem que eu sou o primeiro nessa c***** Esse n**** não devia nem estar nem a trabalhar nas televisões Nem nada Eu vou dizer uma coisa Eu lembro-me de outra vez que apareceu uma desgraçada lá Uma falecida qualquer Uma desgraçada lá Uma que nem consegue se movimentar sozinho Uma drogada lá A dizer Porque dá para se bater o homem Não sei o que O gajo O filho de c***** ligou para mim E ligou para mim Porque queria que eu soltasse umas moedas Mas ele sabe Que n**** I don't pay TV TVs pay me They pay me to be there Nossa n**** Agora Se a estudante está sem ideia de como progredir nos seus estudos Recomendo um canal chamado Resolução de exames nacionais com o professor Visita este canal hoje Que vai aprender de graça Online E acesso infinito Saudações para todos os que acompanham o canal Em especial aos alunos da décima e décima segunda classe Aqui é o professor Lakiassi Trabalharemos juntos na disciplina de física No canal Resolução de exames nacionais Ifen Professor Escreva-se Para não perder nenhuma atualização Iphone dele vai quente Agora Se você chegou até este segundo Significa que você ama De coração Darei-te uma música Ou darei-te entender Que novo talento Importa sim Ou melhor Sem blá 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 Escuta essa música Se quiser baixar Baixe Tudo começou numa festa Em casa de um amigo Naquela hora que me disse Pensei que ela está brincando Eu não liguei Ignorei Eu não quis ouvir Naquela hora que me disse Pensei que ela está brincando Eu não liguei Me entreguei E não ligo E não me disse Eu não mistério Eu não t Crecario